Olá, amigos da Rede Amparo, continuando então o nosso assunto da semana sobre medicação, então tratamento medicamentoso na doença de Parkinson, particularmente para os casos mais avançados, onde o efeito da medicação começa a ficar reduzido. Muito bem, hoje então nós vamos responder uma pergunta que é muito comum em pessoas com Parkinson, se eu posso mudar o horário da medicação. Então o nosso amigo da Rede Amparo fala que a medicação de um determinado horário já não está mais fazendo efeito e ele pergunta se ele pode, por conta própria, modificar o horário dessa medicação. Então a primeira resposta é não, você não pode e não deve mudar o horário da medicação por conta própria, como também não deve e não pode mudar a dose da medicação ou a combinação da medicação por conta própria. Você deve sempre conversar com o seu neurologista, com o seu médico. E esse problema, essa falta que a gente chama de aderência, essa dificuldade de seguir exatamente a prescrição do médico sobre a medicação, ela não é só dessa pessoa que mandou essa pergunta, mas ela é muito comum nas pessoas com Parkinson. Então, para responder à pergunta de hoje, eu estou usando um artigo que foi publicado esse ano e vejam só, na Alemanha, onde as pessoas são muito disciplinadas, certo? Bom, então esse estudo da Alemanha, ele mostra, ele é interessante porque ele não só mostra a dificuldade, o percentual de pessoas que não têm uma boa aderência à medicação, ou seja, não seguem exatamente o que foi prescrito, como também o porquê que essas pessoas não fazem isso. Bom, então o primeiro tato importante desse estudo é que vejam só, apenas 14% das pessoas, de cada 100 pessoas, apenas 14 pessoas seguiam a prescrição da medicação exatamente como o médico tinha definido, tá certo? O restante, eu tenho 64% das pessoas que seguiam mais ou menos, certo? Ou seja, tinham algumas falhas e o restante tinha uma aderência muito baixa a essa, as modificações ao que foi prescrito pelo neurologista, tá certo? Bom, qual é o interessante disso? Que tem entre essas pessoas que não tinham uma boa aderência à medicação, a maior parte delas, isso era voluntário, ou seja, não é que esquecia a medicação, não é que se confundia, não, elas deliberadamente modificavam essa, a sua própria medicação. E elas estavam, né, a justificativa para fazerem isso era, a medicação fazia a pessoa se sentir pior, então ela parava de tomar ou ela mudava a dosagem ou mudava o horário. Ou o contrário, a pessoa tinha melhorado e achava que não precisava mais tomar essa medicação. Ou a pessoa achava que tomava muita medicação e por conta própria resolvia eliminar alguma medicação. Ou a pessoa achava que, por algum motivo, aquela combinação de medicação fazia mal para ela e também por conta própria resolvia modificar essa medicação, porque ela achava que tinha algumas medicações mais importantes do que as outras. Então, por muitas, né, por várias justificativas, mas todas elas, ao invés de levarem essas dúvidas para o neurologista e discutirem essas dúvidas com ele, acabaram tomando a iniciativa e modificando a sua própria medicação. E uma coisa que nos deixa bastante preocupados é que, nesse estudo, o principal fator que estava associado à paixa, à tesão, à medicação, à paixa aderência ao tratamento prescrito, era a escolaridade. Veja que, na Alemanha, a escolaridade, ela é muito melhor do que no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos muito mais gente com paixa escolaridade e, quando a gente fala de paixa escolaridade, ela é muito mais baixa que na Alemanha. Mas, quanto menor a escolaridade dessas pessoas, pior era a tesão à medicação, exatamente porque elas conheciam menos sobre a medicação, elas entendiam menos sobre a função dessa medicação, sobre a importância de se manter os horários, sobre quais eram os mecanismos que estavam por trás dessas medicações. Então, o primeiro passo para que você tenha uma boa aderência ao tratamento medicamentoso, é que você conheça, então, por que cada uma daquelas medicações foi prescrita para você, quais são os mecanismos de ação, por que elas são importantes para o seu tratamento e tudo isso você vai conseguir. Então, a Rede Amparo está aqui para apoiar você em todas essas dúvidas, mas é muito importante que você também converse com o seu neurologista, tire todas essas dúvidas e, em caso que você tenha, por exemplo, preocupações sobre, olha, eu percebo que, quando eu tomo essa medicação, ao invés de me sentir melhor, eu me sinto pior, ou coisas parecidas, que você não tome decisões isoladas, mas que você leve essas questões para o seu neurologista e converse com ele, porque qualquer modificação deve ser conversada e feita com o seu médico. Tá certo? Então, muito obrigada. Amanhã a gente continua, então, com esse assunto. muito tratamento medicamentoso para pessoas com Pax. Muito obrigada.